O Fórum de Governadores acabou de aprovar a proposta da coalizão dos governadores pelo clima. O Brasil Verde, um consórcio que vai se especializar na articulação externa, internacional, nas ações internas em cada estado, na busca por recursos para financiar bons projetos de redução das emissões, na busca de projetos para a gente poder incentivar a energia renovável, para a gente poder realizar obras de adaptação. Então o tema, mudanças climáticas é um tema importante para o Brasil e os estados querem ajudar o Brasil a alcançar as suas metas. Então a criação deste consórcio, o consórcio vai ser gerenciado pelos estados, o conselho dos estados, um fundo único para a gente poder se apresentar de forma transparente junto às instituições internacionais, junto aos países, para outros países. Então é um passo importante de articulação do Brasil nos fóruns internacionais, buscando cumprir as metas que nós assumimos de redução das emissões. Uma grande conquista para a população brasileira.